Quando podia trabalhar, quando podia trabalhar o Sr. Robson, ele trabalhava vendendo os produtos dele lá fora, né, como camelô, coisas usadas, enfim. E depois passou a catar objetos também pra poder vender no ferro velho. E hoje aqui na região de Miguel Conto, Sr. Robson, acho que a maioria das pessoas aqui que não tem emprego hoje, que tá com dificuldade de emprego, tá trabalhando é de vender garrafa de plástica, né, garrafa peste, essas coisas. Os colegas, como também pessoas conhecidas, anteriores, que realmente estão passando também por essa situação, na qual também estão vendendo também ferro velho, estão indo para o Babi, e assim continuamente. Bom, para mim, Jorge, pode pegar lá aquelas bolsas, vamos pegar lá. Eu falo aqui com a dona Josefa, a dona Josefa, só que estou emocionado. É uma pessoa muito boa, boa mesmo. E ela viu a situação lá daquela outra pessoa que eu te falei, e mandou pra lá as cestas básicas. Mas olha, se eu pedir a senhora aqui, dona Josefa, a gente arruma outra pra levar pra lá, porque eu estive lá esses dias também, e vi que lá a situação lá não tá tão brava assim, não. Lá tem alguma coisinha ainda. Agora aqui no Sr. Robson, não tem nada, né, tá feia a coisa aqui. Vamos socorrer ele aqui, dona Josefa. Muito obrigado pela ajuda. Desde já, Deus vai dar em dobro, né, e a gente quase conseguiu outra lá pra onde a senhora mandou. Mas infelizmente, não vou poder levar lá, não vou deixar aqui do jeito que tá, sem levar aqui. E deixa eu fazer uma apela a você que está assistindo a gente aí, ver o que você pode colaborar pra gente aqui. O Sr. Robson falou aqui fora do ar, a gente não tava gravando ainda, ele falou assim, Sô, Adriano, não quero ficar sustentado por ninguém, não. Eu quero. Né, que é agora, enquanto ele tá precisando, uma forçazinha. E alguém que está nos assistindo e também nos ouvindo, que eu tenho estudo. Eu fiz o terceiro ano científico, tenho combate a incêndio, tenho, como na carteira, como porteiro, como vigia, grande experiência e boas referências também, só que a idade tá um pouquinho além, porque eu tô com 52 anos. Mas não é isso que vai me atrapalhar a trabalhar. Nenhum momento, seja um emprego de vigia ou porteiro, eu estou apto a trabalhar. É assim, eu peço também muito obrigado a colaboração de vocês, a qual a gente tá nos assistindo, através dessa guerrinha. Como também, aquela senhora, Dona Josefa, eu quero agradecer também a oportunidade que tá nos dando, a minha, minha esposa, a vir, o pessoal daqui do Sodré, vir aqui pra vocês reportarem. Muito obrigado, apesar de eu não conhecê-la, mas que Deus abençoe a senhora também. Agora, o senhor Lopes, o senhor tem um problema de herpes, né, que deu, como é que é, em cima, na cabeça. Vamos mostrar o que é de herpes. A herpes foi derivada de uma catapora na época de criança, que não foi curada, mal curada. Então, ela veio sair agora em adulto, em adulto. Foi aonde que a onda passada. Agora, você emagrece também, porque quando o senhor trabalha lá fora, será mais forte. É, porque o herpes, ele também esmagrece, vive também tanta preocupação, né, como também. Mas, graças a Deus, não é uma doença contagiosa, é um problema que foi derivado, segundo os médicos, de uma catapora em época de criança. E agora, graças a Deus, já estou só na medicações do colírio, que é pra de vista, como também dermatologista, que é pra pele. Né, o remédio pra pele dermatologista. Quer dizer, os remédios você tem conseguido como? Tem comprado como? Alguém tem doado os remédios? Então, os remédios tem, tem, eu consegui através de doações também, como também através do meu esforço e do esposo da minha esposa. A minha esposa fez um exame, que é exame de preventivo e está precisando agora também de comprar um remédio, né. No momento, nós não temos condições de comprar um remédio. Um remédio ginecológico? Positivo. Eu quero agradecer a pessoa que se puder nos doar também, é só esse creme. É o creme. Muito obrigado. Tem o nome do creme aí? Tem a receita? O cara pega pra gente e conta isso, então a gente mostra até aqui o nome aqui, de repente alguém já até ajuda com esse creme, né, que é coisa que tem que comprar rápido. E o pior de tudo é você estar doente e tomar os remédios e o organismo não reagir, não por falta da droga, que é o remédio, mas por falta do próprio reforço físico do organismo. Porque, na verdade, o remédio, ele é um incentivador para que o organismo funcione, não é isso? Isso. Toda droga, ela altera o metabolismo do corpo e faz com que o próprio corpo reaja. Mas se o corpo não tem uma alimentação saudável, se não está tendo uma alimentação sadia, porque a situação está difícil, não tem como comprar alimentos, então o remédio não age. Eu acho até que ele pode fazer mal, eu não sou médico, não pode dizer isso aqui. Mas eu creio que de repente faz até mal, porque toma um remédio para o corpo reagir, o corpo não tem força para reagir. Pode dar um problema de... Pode dar um problema de gastriz. Tão bom, né? Bom, o Sr. Robson, a gente só pode agora esperar para que Deus abençoe, pedir ao Senhor que Deus abençoe, porque nós somos cada vez mais carentes das bênçãos de Deus, né? Pois sim, graças a Deus. Deus abençoando aí vai dar tudo certo. Eu quero agradecer mais uma vez a todas essas pessoas na qual estão nos assistindo, ou nos ouvindo, como também as pessoas que estão aqui presentes nesse momento, nos fazendo essa reportagem, acompanhada aqui com o Sr. Sodré. Muito obrigado. Que Deus dê em dobro a todas essas pessoas.